E em Itabaiana, na região agreste do estado, o dia foi de inaugurações de obras em um bairro da cidade. A solenidade aconteceu no bairro Campo Grande e reuniu centenas de pessoas. O evento marcou a inauguração da pavimentação de diversas ruas, da escola municipal Ginário Oliveira e do posto de saúde Wedna Mendes. A gente tem as consultas semanais, são cinco dias na semana que tem o atendimento e a gente espera que a população tenha mais conforto, tendo em vista que o posto que a unidade estava alocada era um pouco mais distante e agora vai ficar confortável para a população daqui do bairro. É uma escola que segue os padrões do FNDE, é uma escola que recebe 340 alunos nos dois turnos, da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental. As obras foram fruto de emendas parlamentares da Câmara Federal e do Senado. Hoje vamos dar aqui a ordem de serviço quase 10 milhões de reais, fruto de diversas emendas. Emendas minhas, emendas do deputado André Moura, Valadares Filhos, diversos parlamentares. Estou muito trabalho, muita disposição em querer fazer. Crise se vence com o trabalho. Crise. Nós sabemos que a saúde é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje no país e não diferente aqui no Estado do Sergipe. E o prefeito Valmir, aqui em Itabaiana, monta uma estrutura a nível municipal para poder atender e prestar um serviço de saúde de melhor qualidade ao povo itabaiano, independente de qualquer que seja a ação por parte do governo do Estado. Eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar o prefeito Valmir, que ele tem tido ações importantes aqui no município Itabaiana, melhorando a sua infraestrutura, investindo na educação, fazendo com que o serviço da saúde seja uma prioridade para a população do Itabaiana. Enfim, o prefeito Valmir tem sido um exemplo e nós, parlamentares, ficamos extremamente tranquilos de, em Brasília, fazer essa parceria com o prefeito Valmir. Tem a escola aqui até o sexto ano e vai ter aqui atendimento médico, odontológico, farmácia. Tudo isso as pessoas vão ter aqui. E o melhor, eu vejo também, é a pavimentação de todas as ruas, tirando as pessoas da lama, da poeira, da muriçoca. Enfim, tinha aqui um problema de saúde pública e hoje nós estamos dando dignidade e qualidade de vida às pessoas que aqui residem.